Queria te convidar a fazer quase uma defesa aqui do desapego material e por que ganhar dinheiro, para gastar muito dinheiro, é uma decisão que talvez seja uma das piores decisões que alguém pode tomar na vida. Eu sou filho de libaneses e na cultura libanesa, as velhas tias, a maioria das minhas já morreram, assim, ah, o homem só é homem quando tem patrimônio, é dono de empresas, aviões, não sei o quê. Então a gente era sempre induzido a ter patrimônio, a fazer sucesso no mundo econômico e eu nunca me apeguei a isso, nunca, nunca. E alguns anos atrás eu tomei uma decisão com a minha mulher, com a Marina, falei, Marina, assim, a gente não precisa comer mais do que a gente come, não precisa morar melhor do que a gente mora, vamos se desfazer de tudo que a gente tem e fazer o que a gente mais gosta de fazer, tem que viajar mais e sentir que a cada dia a gente tem menos, precisa menos e ao mesmo tempo estamos aprendendo com as nossas filhas, a gente decidiu que nós vamos deixar zero, zero de herança para elas. E é engraçado como essa nova geração aí das minhas filhas entende isso com uma clareza cristalina, eles não querem mais ter bens, eles não querem mais ter casa própria, essas bobagens, carro, eles querem ter mobilidade em qualquer lugar do mundo, eles querem ter moradia legal em qualquer lugar do mundo, e não é moradia de castelo, não sei o quê, querem ter uma moradia que não encha a paciência. Para que essa vaidade de, quer dizer, sou dono, tenho as coisas? Não, puxa vida, eu posso ir para qualquer lugar hoje, vou achar um jeito de morar bem, e eu acho maravilhoso esse mundo, onde a gente utiliza, digamos, o tempo ocioso das coisas e se preocupa mais com os benefícios do que com os bens.